Tem um peso midiático, talvez, mais importante do que o peso da Faria Lima, vamos dizer assim. Então, é claro que quando a Bolsa cai, o dólar sobe, se cria um ambiente midiático mais negativo para o governo. Existem influenciadores que acabam colocando pressão sobre os parlamentares, mas a gente já viu muitas vezes, especialmente nesse último congresso aqui, projetos que tinham partes claramente que o mercado financeiro era contra, que se posicionou contra, PEC dos precatórios, PEC emergencial da forma como foi aprovada, e os congressistas, quando pegam no calo de popularidade deles, quando eles veem que aquilo vai afetar a base eleitoral deles, ou quando é um assunto que realmente não dá para votar contra, porque pega muito mal, eles não estão se importando, entendeu? Então, eu acho que acaba influenciando os congressistas muito menos essa nuvem chamado mercado, e muito mais as relações específicas setoriais que eles têm com grupos de empresas. Então, ah, eu sou um representante das empresas de saúde, eu sou um representante das empresas de óleo e gás. E isso sim, porque até isso influencia a doação de campanha que ele recebe e tal, isso sim acaba sendo algo que pressiona mais o deputado. Então, se o mercado não está gostando mais setorialmente, quem está mais próximo dele não está se importando muito, o parlamentar não vai se sentir pressionado a não aprovar essa PEC. Posso só complementar? Acho que tem um ponto interessante nisso, na minha percepção também, já conversando bastante com deputados parlamentares também, né? Acho que tem dois pontos que são um pouco mais sensíveis, né? Por mais que eu concorde com você 100%, de que acho que eles não ligam para mercado efetivamente, mas acho que ligam para dois fatores que são câmbio e juros efetivamente. E porque eles têm, por mais que obviamente não sejam pessoas técnicas do ponto de vista de economia e tal, eles têm a percepção que obviamente um câmbio alto e uma inflação alta, por consequência um juro alto também, acaba levando a uma piora, uma deterioração da economia como um todo. Isso invariavelmente vai bater na base dele, seja a base dele mais popular, seja a base dele algum grupo efetivamente econômico, né? Então, acho que essa percepção do câmbio extrapolando um pouco mais e o juros extrapolando um pouco mais, acho que é a variável um pouco mais chave. A bolsa, honestamente, um pouco para cima e para baixo, acho que a percepção deles é muito mais, pô, é um bando de especulador, enfim, não é aqui que importa, não é aqui que está o jogo, mas eu acho que essas duas variáveis são um pouco importantes. Então, de novo, se o câmbio sai muito fora do patamar ou se o juros sai muito fora do patamar, eu acho que são um pouco sensíveis, obviamente, não muito, mas acho que esse anti-mercado de fato não é o que eles ligam, mas essas duas variáveis acho que são importantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho